Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Kays e hoje vamos aí de resumo do evento da Apple que aconteceu dia 18 de outubro de 2021, mais popularmente conhecido como esta segunda-feira. A semana começou cheia, tá pessoal? Tim Cook subiu no palco, já começou falando que hoje teremos novidades em áudio e também em max e a gente vai falar sobre isso de forma resumida logo após a vinheta. Antes, é claro, fica o convite para você se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e já deixar o seu like para ajudar aí na divulgação e também me seguir nas redes sociais, todas elas são arroa matheus kays e bora lá falar sobre esse resumão completo de hoje. E a primeira novidade foi um plano de voz do Apple Music que basicamente é um novo plano de streaming de músicas da Apple. Então assim, ficou meio que confuso, mas é, essa é a primeira novidade. Em seguida foi falado um pouco a respeito dos HomePods Mini que agora ganham três novas cores, amarelo, laranja e azul e estarão disponíveis a partir de novembro, mas você já pode entrar no site ou baixar o aplicativo da Apple Store e já fazer as suas compras lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por enquanto, nós não temos informações. Depois disso, o CEO da Apple começou a falar sobre os AirPods. Nós não tivemos novos AirPods Max nem novos AirPods Pro, mas sim os AirPods de terceira geração, como já era esperado há muito, muito tempo. Eles foram então revelados, são bem parecidos com os modelos Pro, aliás, só que eles não contam com as borrachinhas. Então assim, tem aquele design, uma mescla, uma mescla de design do normal, que agora é o de terceira geração, com os Pro. Então eles são bem parecidos. Inclusive, entre as novidades, a gente vê o que? Novos drivers, né, que ajudam a não distorcer o som, compatibilidade com o áudio espacial, que até então era presente apenas nos modelos Pro e Max, 6 horas de bateria, ou seja, quase o dobro de bateria, e 30 horas total de bateria, considerando ele dentro do estojo. Você coloca ali, usa a maioria na academia, você vai usar, sim, 30 dias. Você carrega ele uma vez no mês, isso aí é bem legal. Infelizmente, ele não é nada barato, custa 179 dólares, não tem funções como cancelamento de ruído, e é, é aquela parada, né, tipo, atualizou, mas o outro ainda continua no ar, então, né, foi só um redesign. Na verdade, eu não posso falar que foi só um redesign, porque eu ainda não testei. Inclusive, sobre disponibilidade, ele já está disponível para compra hoje, agora, inclusive, eu já comprei o meu usando a minha conta digital americana da Nomad, tem cupom para você ganhar cashback aí na sua primeira remessa, caso você ainda não tenha criado a sua conta aqui na descrição, confere um pouco mais, que eu já falei sobre eles várias e várias vezes, tá? E, realmente, é um produto bacana, mas acho que está muito, muito caro em relação a outros concorrentes. 179 dólares num fone comum, tipo, um Airpodsinho, tipo, né, que na China você pega os réplicas hoje, são iguais. Mas, tudo bem, pessoal, depois dos Airpods, Tim Cook, né, que é o CEO da Apple, começou a falar dos Macs. Inclusive, ele soltou até uma informação falando que esse ano de 2020, barra 2021, foi o melhor ano dos Macs de todos os tempos e que, realmente, o chip M1 foi uma revolução, foi uma coisa revolucionária. Eu tenho aqui o iMac M1, tenho o iPad Pro M1, tive Macbook Air, tive não, eu tenho Macbook Air, tenho Macbook Pro, tudo M1, tive todos os M1s e agora a Apple lançou dois novos chips, o M1 Pro e o M1 Max. E é, pessoal, a Apple não está de brincadeira. Nós temos agora no M1 Pro uma CPU 70% mais rápida e até duas vezes mais performance gráfica. Falando em até duas vezes, ele também suporta o dobro de memória RAM. Atualmente, no M1 você vai até 16 GB de RAM, agora no M1 Pro você consegue ir até 32 GB. Realmente, é bastante coisa e os Macs novos devem estar assim, ó, delicinhas. Inclusive, a gente já fala sobre eles. Antes, é claro, eu preciso falar aqui do M1 Max, que basicamente é o dobro do M1 Pro. Então, assim, o M1 Pro é basicamente o dobro do M1 e agora o M1 Max é o dobro do M1 Pro, ou seja, até quatro vezes mais performance que o M1 normal, suportando até 64 GB de memória RAM, entre várias outras melhorias que, sinceramente, não vale eu ficar aqui focando, falando um monte, até porque esse vídeo aqui serve como um resumo, né? São as coisas mais descomplicadas para que você possa entender um pouco desse chip que, cara, está um monstro, está revolucionário, muito comparado com os processadores topos de linha mesmo, né? De outras fabricantes e computadores high-end, enfim. Só que com a vantagem, eficiência energética, que já era a vantagem do M1 também, né? Ou seja, ele gerencia muito melhor a bateria e não perde performance se ele estiver fora da tomada, por exemplo. Você vai comparar, por exemplo, um M1 Pro ou M1 Max, né? Com outro processador topo de linha, que sim, a Apple até destacou lá, ó, eles até têm mais performance. O nosso não está muito atrás, né? Mas eles realmente têm mais performance. Porém, quando eles começam a ficar só na bateria de um notebook, a performance cai drasticamente, principalmente se a bateria estiver muito baixa. E aí que ganha o M1 Pro e, claro, o M1 Max também. E é aquilo que eu falei, pessoal. Esses novos chips, eles estão realmente monstruosos. A Apple realmente fez um belo de um trabalho. E olha só, confirmando rumores, ela também lançou os novos MacBooks Pro. Nada de MacBooks Air, né? Que muito se fala sobre eles virem coloridos, né? Mas, pelo menos, nesse evento não é o caso. Nós vimos agora MacBooks Pro de 14 e de 16 polegadas. E olha só, eles são realmente iguaizinhos. Só mudam o mesmo tamanho. Igual o iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Só mudam o tamanho. De resto, eles são iguais. Ou melhor, eles podem ser iguais. E, galera, os novos MacBooks são realmente Pro. E por que eu falo isso? Porque, cara, eles trazem características do passado. Como assim, Matheus? Os MacBooks Pro 2015, né? Que é um MacBook que, inclusive, eu tive. Trazia entrada HDMI, trazia MagSafe, trazia leitor de cartão de memória, entre outras conexões. E aí, no final de 2016, a Apple lançou os novos Macs, né? Somente com a saída USB tipo C. E você tinha que colocar vários e vários adaptadores num produto Pro. Ou seja, você não tinha muita portabilidade. Você tinha que ter aqueles adaptadores e mais os Macs. Ou melhor, o contrário. Você tinha que ter o Mac e mais os adaptadores pra que você... Enfim, no meu caso aqui, adaptador de cartão de memória. Até porque não tem. Ou melhor, não tinha. Agora tem. Galera, realmente, esses MacBooks estão muito, muito bons. Você pode equipá-los com um M1 Pro ou M1 Max. E eles chegam até 10 núcleos de processamento. Atualmente, os modelos M1 vão até 8 núcleos. Ou seja, a gente tem bastante performance aqui. Bastante ganho de performance. E entre outros destaques, a gente vê o quê? O teclado agora é todo preto e elimina a touch bar. Inclusive, a Apple está voltando praquilo que ela nunca deveria ter saído, né? Teclados que realmente são duradouros. Entradas e conexões dignas de um produto Pro, não. Um produto profissional. Como, por exemplo, a entrada de HDMI e até a de leitor de cartão SD. Para as nossas câmeras aqui, isso é essencial. Temos também a volta do conector MagSafe. Aquele conector padrão mesmo dos MacBooks, né? Mais antigos. Como eu falei, morreu em 2015. Mas agora ressuscita no final de 2021. Além, é claro, de também ter as entradas barra saídas USB tipo C. Que ao mesmo tempo também são Thunderbolt. Focando agora um pouco nas telas. Temos aqui um MacBook Pro de 14 polegadas. Na verdade, 14.2 polegadas. E outro MacBook de 16 polegadas. Com tecnologia Mini LED. E também suporte à tecnologia ProMotion. E eu não falei aqui, pessoal. Mas sim, eles têm um notch. Igualzinho os iPhones 13 e 13 Pro e outros iPhones. Na verdade, não é o mesmo notch dos iPhones 13. É até um notch um pouco mais largo. Característica da Apple. A Apple meio que quer ter essa identidade visual, né? Quer ter esse entalhe, quer ter esse bigodinho. É isso. É isso. E como eu estava falando, agora os novos MacBooks, né? Tanto de 14 como de 16 polegadas. Trazem tecnologia Mini LED. Que é um pouco melhor que o OLED, né? Não traz Burn In, como por exemplo, de problema, né? Trazem a tecnologia ProMotion. Ou seja, eles trazem a tela de um iPad Pro M1. Só que agora em tamanhos maiores, né? Tamanhos de 14.2 e 16 polegadas. E também, né? Em MacBooks. Aquela parada. É a melhor tela já vista em um notebook. Pelo menos foi o que a Apple falou. Em resumo, pessoal. Uma tela Mini LED oferece pedos mais profundos. A tecnologia ProMotion oferece uma suavidade de movimento bem maior. Ou seja, o computador, além de ser muito rápido, sim, eles são extremamente velozes. A sensação de fluidez, a sensação de velocidade será ainda maior graças à tecnologia ProMotion vista aqui nos iPads. Quem já pegou um iPad Pro, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Você passa e fala, nossa, que rápido. Agora os MacBooks terão essa mesma percepção. Olhando um pouco mais para cima, no caso, bem ali no notch, a gente vê o quê? Que a câmera do MacBook também recebeu melhorias. Temos por aqui uma câmera Full HD, que ainda deve ser melhorada graças aos novos chips M1 Pro e M1 Max. Então, o pós-processamento de imagem deve ser aplicado ali para as suas gravações de vídeo, né? Para as suas chamadas de vídeo. Enfim, bem legal, mas nada demais, né? Lembrando que os iMacs aqui já tem uma câmera Full HD e são muito elogiadas, né? Pelo menos eu coloquei no meu Instagram e todo mundo falou, caramba, cara, é muito boa mesmo, tal, tal, tal. Se você não sabia, é porque você não me segue. Então, me segue aí, é o Matheus Kays. Porque quando eu compro meus produtos, eu sempre mostro primeiro lá no Instagram, para depois mostrar no YouTube. E só para concluir esse tópico de velocidade, processamento e tudo mais, Temos por aqui novos SSDs, que suportam leitura de até 7.4 GB por segundo. Realmente a Apple não está de brincadeira aqui. É um computador assim, olha, são novos computadores muito, muito potentes. Mas que eu não vou ficar falando muito, 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 porque a gente tem que testar, na verdade, né? Sobre bateria, também tivemos ganhos bastante interessantes, mas é aquela parada, né? Bateria muito relativa. Com certeza esses testes da Apple são no brilho mínimo de tela, usando praticamente nada. Mas aqui a gente tem alguns dados, sim, para falar para vocês. Por exemplo, temos por aqui até 17 horas de reprodução de vídeo, né? Nos modelos de 14 polegadas e até 21 horas nos modelos de 16 polegadas. E olha só, os novos Macs também suportam recarga rápida de 0 a 50% em até 30 minutos via MagSafe. Ou seja, se a Apple falou que via MagSafe tem recarga rápida, dá para falar já que sim, eles continuam carregando via USB tipo C, o que é uma maravilha, eu prefiro. E detalhe, tem USB tipo C agora dos dois lados, né? Voltando, finalmente, já quero o meu MacBook Pro de 14.2 polegadas. E galera, claro que nós temos vários outros exemplos de ganho de bateria, né? Realmente esses produtos devem estar bem melhores em relação aos antigos, né? Principalmente o MacBook de 16 polegadas de 2019, né? Já tem dois anos, mas a gente fala sobre isso no futuro, assim que esses Macs chegarem. A gente conseguir fazer os nossos vídeos e conseguir usar eles de fato para falar se são bons ou não. Agora, uma coisa que não é boa é o preço, porque eles começam em 1999 dólares. 2.000 dólares, né? 2.000 dólares ou 2.500 para o modelo de 16 polegadas. São bem, bem caros. Isso no modelo inicial. Aí se você vai personalizando, lembrando que eles vão ou até 32 GB de RAM ou até 64 GB de RAM. E você pode optar pelo M1 Pro ou pelo M1 Max. E aí, qual vai ser? O negócio é louco, velho. O negócio é simplesmente louco. E esse foi o resumo do evento da Apple que aconteceu hoje, dia 18 de outubro de 2021. A gente trouxe um resumo bem resumido, na verdade, para vocês. Como nós temos bastante informação técnica, eu não quis ficar aqui focando nisso ou naquilo, né? Foi mais um resumão. E é isso aí, minha filha. Se você curtiu, já sabe, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal e habilita o sininho para sempre receber as nossas notificações. Deixe seu like, comenta e me segue também nas redes sociais, é claro, arroba teus cais em todas elas. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Fui. Tchau. Tchau.